Vou fechar a mira, velho. Ai, Calica! Vem, filhas da puta! Rala, arrombados! Porra, teu nome é Marcelino. Conta do... no jogo é Lino? Porra, Marcelino sons. Vou já foi. Peração batida. Deu quarto aí. Já matei todo mundo! Acho mal no peço. Caralho! Caralho! O cara tá no cabana comigo, mano. Ah, dois vezes! Tô bem, mais um. Tosta, 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 G.R. Meu! Tem um porta, porta A. Tem som aqui, velho. Tem som na caixa de ferro. Ele matou o cara daqui. Passou B, velho. Passou live, Paulozinho. Tô meio aqui. Meio som, meio som. Pera, me deu o capa, velho. Deve ser o Leon essa praga. Ah, eu tô com medo. 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 Porra. Ah, eu tô com medo. Tá jogando essa merda de crosshair, hein? A única merda que vocês gostam de achar, velho. Fazer o quê? Joga outro jogo e não fica dez pessoas na live, velho. Caralho! Muito ruim. Meio, cara. Como é? Noventa. Noventa, noventa. Tava no bardinho, pãozinho. Vai subir aí. Vai subir aqui. Os cara é tudo maluco jogando. Vai se fazer, velho. Que porra é essa? Olha o Insta aí. Calma aí, Bruce. Matei bola. Vou aproveitar que ele... O capa feito. Caralho, eu preciso trocar a ponteira. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Pau no cu desse. Acho que não é frio mesmo, cara. Só tem nem gulgul. Acho que não é frio mesmo, cara. Só tem nem gulgul. Acho que não é frio. É impossível isso, cara. Se me matar aqui é hacker. Eu matei 21 aí. Vai subir um rampadão. Rampa, 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 rampa. Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Tão forte. Tem que fazer mais de terror mentalização aqui no no C. E aí não foi ponte ou não Achei que ele ia Ah não, esquece, esquece, vou pular a água Antes que você subiu, você vai matar todo mundo dando mole Eu subi o cara... Matei um A, peguei Tem ponte, ponte mais um lá em cima Aí pulou a água, pulou a água aí Tem um ramp aí, viado Vou ter que voltar, vou ter que voltar tudo aqui, viado Tem um aqui, viado Tem um do meu lado, eu sei, eu sei, eu sei Caralho Eu te liguei no bombe, ele te escutou, viado Bota a GR, bota a VAPA GR, é outro bom, viado Pita, mulher Jogou a tela full não O cara passa de jet ski na tela, viu Tem um, tem mais um, caiu a água 99, 99, morreu, tem mais um Tem mais de 25, tem capa Perdeu Parabéns O cara quer recarregar a copa e abrindo mira Parabéns, velho É só no meu time essa merda Esses cara parece que é de propósito, viado, jogando assim É de propósito, não tem como, cara É loucura Ele tá aqui na tripla, aqui ó Desarrombado Aí, tá lá mesmo, tô vendo Eles vão pular, velho Vem de cima Ó Ruidade do caralho Vou jogar parada aqui, velho Isso foi impasse Não, não, não Fecha Aí, mano Pra tu fechar a mira, velho Mais um, mais um, mais um Em cima da caixa Em cima da caixa é trícola Nessa daí, isso Nessa vermelha Tá, tá na do meio Pode dar um varadão Ai, calica Vem, filhas da puta Rala, arrombados Opa, Ludmilo Eu tô ligado que você ainda não faz parte do meu Discord Então você tá esperando o quê pra entrar lá, meu querido? Meu Discord tem sala de avisos quando eu tô em live Quando eu solto vídeo Quando a Z8 lança evento ou promoção Também tem sala de promoções pra você economizar na hora de comprar Tem salinhas de jogos gratuitos E uma sala de configuração para melhorar o desempenho do seu computador fudido E se por acaso você for membro aqui no YouTube Eu subi da minha Twitch Basta vincular a sua conta no Discord E terá uma sala exclusiva pra você E cargo também, óbvio Entra lá O convite tá aí na descrição Abra novo Comenta o nome de 1,6 Morreu Já tem base no nosso Pedra, quer esperar um pouco? Calma aí, vou matar esse base nosso aqui Caralho, mãe Caralho, mãe Aí eu trollei Nossa, velho Eu trollei, mãe Eu não volto comigo Jogo aí Eita, dá um pouco Caralho, cara não morre É papo correto Tem dois, dois bombos Tinha que passar um pelo meio Calma aí, você chega Vai comer um bomb aí Matei, matei, matei Correu Matei um B e um A, velho Caralho, vai no suave, então Corre, tem um boneco aqui Vem ver meu Dez? Conec B? Aham Ele deve ter voltado Vou entrar esse Mi Kimbo aqui Moral, fazer maluquice Porra, mas aí 2A, 2A, 2A GR1, GR1 Que porra de bang é essa, cara? Que isso, cara? Me bangou, time Que isso, 80 Porra, cara 99 de um Matei Tá lá mesmo, meu idiota Boa Tô tendo 70 pro vivo Tava lá pro B 10k no Pix Pega top 1 na minha conta? Não, Angelo 10k no Pix Top 1 da rank Mas nem chitando, filho Mas nem se chitar Pega Amigo é bom aí Pode tudo, velho Tem como não Tá bem, é seu último? Aí tá Tá aí, tá aí Caralho Tchau